E aí rapaziada, agora eu vou falar um pouco sobre um negócio que eu já queria ter falado há um tempo atrás, mas que eu não ia fazer um comentário muito estendido sobre esse assunto e esse vídeo também não vai ser um comentário me estendendo também porque eu quero evitar ser repetitivo em algumas coisas, o que eu havia para dizer eu já tinha dito desde o começo do mandato do atual governo. Claro que alguns desenvolvimentos por conta de negociações políticas não ocorreram da forma tão extrema como esperávamos, mas ainda assim como eu já deixei claro em alguns outros comentários, nós sabemos que a economia vai enfrentar vários desafios em termos do ônus do gasto público. Mas a situação, como vocês já sabem, está progressivamente tendendo a uma escalada de autoritarismo e até mesmo de totalitarismo, como eu comentei no caso do Cory. E sobre o que aconteceu com o Monarque, é um negócio que de certa forma já era até esperado e era até surpreendentemente positivo que não tenha acontecido antes. Essa perseguição, de certa forma, de uma censura. Claro que o Monarque também convida várias pessoas que de certa forma ajudaram justamente essa escalada da censura, tanto que alguns queriam até a censura para o seu lado do espectro político aplicar contra seus inimigos, assim como a esquerda faz. Enfim, ele fez alguns espantalhos acerca dos avisos que o tem território nacional, achando que ia continuar imune e a Rumble mostrou, né, através do... tendo uma pessoa por trás, né, da Rumble para responder pela plataforma. A corda acabou pendendo para o lado mais fraco, né. Coisa que não é o caso, por exemplo, dessa plataforma aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O Odissi. O Odissi é uma espécie de YouTube descentralizado. Estão vendo aqui, ó. Vou até dar uma aumentada aqui no browser para vocês verem. Esse daqui é o link. Vai estar também na descrição do vídeo. É meu Odissi. Eu não estou falando para vocês migrarem do meu YouTube para o meu Odissi. Eu estou aproveitando um assunto polêmico que eu sei que vai dar view para chamar atenção, para vocês se inscreverem no meu Odissi. Não realmente para pedir para o pessoal migrar e achar que vai migrar 100% das pessoas aqui do YouTube, mas para os senhores saberem que o Odissi é uma plataforma descentralizada de upload de vídeos, que custa alguns tokens aí para fazer upload de vídeos, mas quando você sincroniza com a sua conta no YouTube, ele faz o upload dos vídeos da sua conta no YouTube sem cobrar uma taxa por isso. Só tem uma taxa, se não me engano, para edição de alguns detalhes caso você não tenha atualizado no YouTube anteriormente, tá certo? Então até as minhas lives elas ficam upadas aí. Então vocês podem, se o meu canal eventualmente cair, o que a gente não sabe, não sabe como vai ser o dia de amanhã, todo o conteúdo do canal pelo menos vai ficar salvo, tá? Então o conteúdo não vai sumir da internet, tá certo? E não existe uma empresa para que possam recorrer para remover os meus vídeos da internet. É claro que o alcance é muito menor do que o YouTube, mas vocês não vão perder todo o conteúdo que foi construído aqui no canal, as polices de microeconomia, educação econômica de maneira geral, porque vai estar upada nesse Odissi aí, tá certo? Então é isso, esse é o meu recado para vocês. Eu não vou ficar me estendendo, eu não vou ficar fazendo uma puta análise sociológica filosófica sobre esse assunto, até porque eu já falei o que tinha que falar sobre essa questão e eu não estou tão atualizado assim nos meus estudos para poder chegar aqui e fazer uma puta análise profunda, é um negócio que a gente já esperava, um negócio que a gente já falou e que foi até positivo que não aconteceu antes. Então, é isso aí. Inscreva aqui no canal, acompanhe o Odissi, o link vai estar na descrição. Não precisa acompanhar, mas saibam que vocês têm um backup caso o canal suma e pode ser que eu poste no Odissi. Se não acontecer nada, se eu tiver problemas com o canal, é capaz que eu acabe postando até no Odissi posteriormente, também além dos backups. Então é importante vocês terem essa conta inicialmente, principalmente como um backup. e se acontecer alguma coisa no meu canal, Deus me livre que isso aconteça, pelo menos a gente vai ter um backup do conteúdo aqui do canal. Beleza? Então forte abraço. E muitas vezes é mais sábio você combater o combate cultural do que o combate direto, principalmente quando você tem uma desvantagem, principalmente institucional. Então é isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, orarei pela salvação da sua alma e fique com a força do Luke Skywalker. Forte abraço e tamo junto.